Ai meu Deus, eu tô me sentindo meio estranha, Zila Tá dando certo O que você fez comigo? Quase, tá dando certo, você vai ver alguma coisa Não, eu quero a minha filha agora, homem Ai nossa, tô cansada já de trabalhar, eu trabalho tanto, ai meu Deus Daqui a pouco pelo menos já é o fim do meu expediente, né? Ai, mas eu preciso saber de uma coisa Antes eu tava pensando em me mudar de casa, né, com a minha mãe Na verdade a minha mãe teve essa ideia Então, eu tava pesquisando algumas casas aqui, mas elas estão bastante assim, né? Com um precinho bem salgado Eu vou perguntar pra Fabi, né, que eu moro aqui em Burkheim faz tempo Como que é e como tá sendo os valores Fabi, desculpa te incomodar no seu trabalho Ah, tudo bem, o que você quer falar? Então, Fabi, como você mora aqui em Burkheim faz um tempão Você sabe, tipo, de algumas casas pra poder alugar, comprar? Porque eu e minha mãe, a gente tá pensando em mudar de casa Ah, sério? Infelizmente, sabe aquele aplicativo de imóveis? Ai, amiga, eu sei, então, era isso que eu ia te perguntar Você conhece algum lugar de imóveis? Tipo, uma corretora? Então Sei lá o nome? Sabe aquela corretora boa que eu tive outros dias? Ai, sei, o que aconteceu? Então, a empresa dela fechou Porque só por um tempinho Mas não sei se ela voltou ainda Nossa, será que abriu no mesmo lugar? Ou será que o outro foi no lugar? Porque assim, eu só confiava naquela Porque foi onde eu consegui alugar a minha casa, né? Ai, meu Deus, Fabi É, mas talvez esteja outros aplicativos Ai, pode ser mesmo, viu, amiga? Muito obrigada, viu? Porque eu tô pensando em mudar com a minha mãe Então eu vou falar pra ela Porque como eu trabalho tanto Eu não tenho tempo, assim, de ficar vendo, né? Casa e tal Então ela vai ter que ver Já que agora, no momento, ela trabalha em outro turno Então obrigada, Fabi De nada, mas tenha cuidado Porque isso não é muito confiável, não Tudo bem, amiga, relaxa Eu já sei dos perigos Bem, eu vou terminar aqui de fazer tudo o que eu tenho pra fazer E espero que minha mãe já esteja fazendo o almoço Porque, olha, eu tô com muita fome Ai, ai, hein? Eu tava aqui pensando em mudar de casa, né? Com a minha filha Eu já falei isso pra ela Ela falou que ia ver, né? Com a amiga dela Ela ia perguntar pra Fabi, né? A amiga dela Ai, ai, ai Eu tô muito ansiosa Porque essa casa aqui é muito pequena Também, é Esses armários aqui Tá desde que a gente veio aqui E também, nossa Tem um pouco espaço na cozinha A gente precisa de mais espaço E essas coisas Então a gente decidiu, né? Comprar uma casa nova Porque já faz dois anos Que a gente tá nessa casa Mãe, cheguei Oi, filho Terminei Ah, é, mãe? Nossa, que bom Eu tenho algumas notícias pra você, mãe O quê? E assim, você vai gostar A Fabi falou pra você? Ah, sim, mãe Então, é sobre isso mesmo Sobre as casas Olha, o que aconteceu foi o seguinte Tipo, eu falei com a Fabi E ela disse que A corretora de imóveis tinha fechado Mãe, acredita? Ai, sério? E agora? Ai, mãe Olha, a Fabi falou Que abriu outra quase no mesmo lugar Ou no mesmo lugar Mas só que assim Eu não sei se é a mesma pessoa, né? Porque assim Se for a mesma pessoa Ou a mesma empresa É muito bom Porque aí a gente Consegue ver, né? E sabe que é confiável Porque foi onde a gente conseguiu Alugar a nossa casa aqui em Brookhaven Verdade, filha Mas a gente tem que ter muito Mas muito cuidado Porque você sabe, né? Que tem muitas pessoas sequestrando Isso mesmo, mãe Era isso que a gente tinha que tomar cuidado Mas eu acho que tipo Vai dar tudo certo, né? Acho que a gente não vai ter esse azar logo de cara É Então assim, mãe Se você quiser ir lá ver, né? Dar uma olhada na internet Dar uma olhada nas coisas Pesquisando direitinho Vai ser muito bom Porque assim Eu sou um pouco atarefada Ainda eu já tenho que voltar pro trabalho E ainda tenho que dar uma arrumada nas coisas Então se você puder ir Seria muito bom, mãe Se não, eu consigo ir outro dia Ah, filha, tudo bem Eu vou olhar, tá bom? Tá bom, mãe Só não esquece que tem que fazer compras Hoje no mercado Antes de ir na corretora, tá? Ir lá no hotel, tá? Como sempre Tá bom Então bem, mãe Eu vou indo, tá? Tchau, mãe Espero que você encontre uma casa super boa Lembrando que eu quero um quarto com banheiro, hein? E closet Tá bom Tchau, mãe Tchau Ai, comi bastante aqui Agora é hora de voltar pro trabalho, né? Eu acho que minha mãe vai achar uma casa super bonita pra gente Ela vai achar super coisas muito boas E vai ser o máximo Eu vou mandar de casa e minha vida vai melhorar muitíssimo Ai, eu tô cansado de ficar limpando isso aqui Eu não quero mais ser funcionário porque sai muito caro Bom, eu preciso de alguém para fazer uns experimentos na minha estufa nova Já que eu sou um cientista maluco Eu quero fazer algumas coisas E vou aproveitar que eu trabalho lá na corretora de imóveis A primeira que a pessoa quer aparecer para comprar uma casa Eu vou sequestrá-la E ela será a minha cobaia para os meus experimentos E para limpar o meu laboratório Eu vou pra lá agora Colocar o meu plano em prática Nossa, antes de eu ir aqui no mercado, né? Vou pegar aqui minhas coisas que eu já peguei tudo Nossa, eu tava vendo umas casas tão bonitas E um site muito bom pra ver casas, né? Então eu vou lá, né? No hotel, porque é sempre lá Então eu vou indo Pronto, já cheguei aqui Agora é... Olá, moço Olá, o que deseja? É, eu desejo uma casa, por favor Oh, seu dia de sorte Olha, tem umas casas boas Sério? Sim, você não vai acreditar E os preços estão excelentes Ah, você é nova na cidade, né? Não Não? Não, eu tô aqui há três anos Oh, então é bem nova Então me siga que eu vou te levar numa casa bem legal pra você comprar Tá bom, mas... O que foi? Eu nem vi a casa e também eu quero ver, né? Eu quero ver se eu quero ela ou não Calma, eu vou te levar até lá Você olhando é bem melhor Vem aqui no meu carro Ah, por que a gente não vai no meu? Não, vamos no meu, né? Porque assim é melhor Tá bom É, rapidinho, tá? Você viu uma casa espetacular Tá bom, então Olha, moço Eu não confio nesse caminho, não É porque aqui já aconteceu muitas coisas, sabe? Ruins, então é aqui mesmo? Ah, nesse bairro aqui meio distante uma casa Mas fique tranquila, está tudo bem Tá bom É, vamos por aqui Que casa é essa? Ah, é uma casa Entre aqui, por favor Venha na frente, vai na frente aqui Tá bom Entre Mas, moço, isso tá muito estranho Você tem que me mostrar a casa Isso aqui não é uma casa É uma casa Venha, venha Ah, o que é uma casa? Entre aqui, olha Tá vendo? É uma casa O que é isso? O que? Você está no meu laboratório Você faz parte de um experimento E você vai ser a minha funcionária Que vai limpar tudo para mim O que? Como assim? Eu sou cientista E você vai entrar nessa estufa aqui Me acompanhe Não, eu não vou entrar aqui Entra aí Tchau Não, filha Meu Deus, socorro alguém Não adianta te gritar, querido Meu Deus, por favor Me solta daqui Eu só queria ir para uma casa Não, não pode Entre lá Não Não, meu Deus Isso, fique aí, fique aí Meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus Moça, eu só queria uma casa E você me sequestrou Eu vou fazer experimentos com você Eu quero testar alguma coisa em humanos Para ver se eu consigo Fique aí quietinha nessa fumaça Que logo, logo você vai dormir Não, eu não quero Meu Deus Tchau, até mais tarde Ai, meu Deus Eu já estou ficando sufocada com esse negócio aqui Ai, meu Deus Eu não acredito nisso Ai, ai, nossa, já são 6 horas da tarde Cadê minha mãe que não mandou nenhuma mensagem para mim? Ela saiu, era tipo, sei lá Duas, três E até agora não me enviou uma foto da casa Que estranho Ela falou que eu vejo, tipo, várias Até conversou com o moço Ami, eu acho que eu estou achando isso muito estranho Sabi, não é mesmo? Minha mãe não é disso Minha mãe sempre fica mandando mensagem para mim Até quando eu estou trabalhando Que eu falei para ela que às vezes não pode mandar Mas hoje eu falei para ela que podia Isso está muito estranho Olha, Ingrid Eu não sei não Mas eu estou sentindo alguma coisa ruim em você Ai, eu também estou sentindo, Fabi É a primeira vez que eu fico com tanto medo assim na minha vida Olha, Ingrid Ai, meu Deus É melhor você tomar cuidado Porque tem uma lenda que estão fazendo É... Sequestrando, sabe? O meu amigo Hã? Como assim? Sequestrando, Fabi? O que você está falando? Então, é porque Lembra aquele amigo Gustavo Que desapareceu? Ai, meu Deus O Gustavinho Coitado Então, lembra que ele foi comprar uma casa nova? Ai, eu lembro Que ainda estava sem o aplicativo? Lembro, Fabi Pelo amor de Deus Eu não falei isso Então Meu Deus Ele foi sequestrado Ai, meu Deus Eu não falei isso, Fabi Eu preciso achar minha mãe Olha, fala para o chefe Que não vai dar para eu terminar aqui, não Eu preciso achar minha mãe Tá bom Eu vou falar que é causa de mãe Tá Ai, meu Deus Eu primeiro vou passar em casa Tchau Tchau, amiga Bem, primeiro eu vou passar aqui em casa Para ver se minha mãe está aqui, né? Afinal, eu tenho que passar na minha casa Eu preciso fazer alguma coisa Bater na porta dos vizinhos Fazer algo Ai, eu até errei Minha casa Eu estou tão nervosa Mãe Ô, mãe Por favor Cadê você? Mãe Acho que ela deve estar no quarto dela tomando banho E quando ela tomar banho Ela não fala nada Mãe Ué Cadê ela? Ela sumiu mesmo Se ela não teria me respondido Ai, meu Deus Eu preciso passar na casa dos vizinhos Ai, meu Deus Será que eles vão me atender? Eu vou nessa casa aqui da frente, né? Que eu estou assinando em meu carro Francine Ai, pode entrar, Ingrid O que foi, querida? Essa cara de assustada Algum sapo mordeu você Olha, Francine, não É assim Você viu minha mãe? Tipo Ela falou que ia voltar para casa em poucos segundos Poucos minutos E até agora nada Ai, não sei Nossa mãe está fazendo compras Porque assim Eu estava no mercado Já tem tipo Sei lá Umas duas, três horas que eu estava no mercado E eu vi sua mãe lá comprando também E assim Depois disso Ela foi direção à corretora de imóveis, querida Sério mesmo? Ai, você Você viu para onde ela foi depois? Ai, eu já vi ela entrando, tá? Eu não vi nada, não Não sei para onde ela foi depois, não Eu acho que ela deve ter ido Sei lá Buscar outra coisa, né, Ingrid? Sua mãe não ia sumir assim do nada Ai, eu também acho, viu? Obrigada, Francine Viu? Tchau, obrigada Se você ver alguma coisa É só ir lá na frente da minha casa Ou me dar uma ligada aqui, tá bom? Tá bom, querida Tchau Boa sorte na procura da sua mãe Ai, obrigada Ai, meu Deus Tudo que me resta na vizinha aqui do lado, né? Vou perguntar de novo Quer dizer, eu vou tentar perguntar Sofia Oi Oi, Sofia, tudo bem? É, então, sabe, amiga Eu sei que a gente não se fala há tanto tempo assim Mas assim Você viu minha mãe por aí? Ai, eu não vi não Eu vi o cabelo dela passando aqui há três horas Três horas? Três horas e ela não voltou O quê? Ai, meu Deus, Sofia Você... Meu Deus Olha, Sofia, eu vou te pedir um favor Você pode fazer... Eu tava indo no shopping e eu vi o carro dela Sério? Eu vi o carro dela abandonado no auto-shop Auto-shop não No hotel No hotel O carro dela tá no hotel, então? Ai, meu Deus do céu Tá no hotel e eu fui lá procurar, né? Porque, sei lá, tava há muito tempo lá Então eu fui procurar e ela não tava no carro Sofia, pelo amor de Deus Olha, Sofia, já que você mexe assim com o computador Imprime coisa Por favor, você pode imprimir folheto pra mim De procura da minha mãe Porque se eu não achar ela agora Eu vou ter que espalhar pela cidade inteira Onde ela tá Por favor, Sofia Vai lá pegar pra mim Tá bom, tá bom Vou lá Tá bom Ai, meu Deus Cadê minha mãe? Mãe Ai, cadê aquele moço, hein? Que me sequestrou Já faz muitas horas e nada Cadê ele, hein? Ele falou que ia voltar Mas eu não sei, não Eu tenho que sair daqui de algum jeito A Ingrid deve estar toda preocupada Perguntando pra todo mundo da cidade Com certeza Olha, prontinho Eu fiz aqui e coloquei nessa sacola, tá? Tá bom Muito obrigada, Sofia Eu vou pegar aqui E ainda vou pegar também aqui o folheto, tá? Obrigada mesmo, Sofia Tchau Se você vê minha mãe, por favor, me liga, tá? Tá bom Eu te ligo, amiga Tchau Tchau Bem, agora eu vou lá naquele hotel Porque, olha Eu vi na internet Que é verdade o que a Fabi falou Tem a lenda, né? Não só a lenda Como o caso Da corretora de imóveis Que sequestrava pessoas Eu espero que eu esteja errada nisso Ai, meu Deus Cadê minha mãe? O carro simplesmente sumiu Ele não está aqui Por que as pessoas disseram que estava aqui? Mas não estava Cadê ela? Só tem esse carro aqui Hum, tá suspeito Ah, tem um moço ali Ah, com licença, senhor Eu preciso muito da sua ajuda Oh, pode falar Você quer comprar uma casa? Não, eu não quero comprar minha casa Eu quero achar minha mãe Ela estava aqui há três horas atrás Sua mãe? Ah, tá Uma ruiva Sim, ela passou aqui Mostrei umas casas Mas ela não gostou de nenhuma Ela falou que ia no mercado E via outras casas por aí Como assim? Você tem certeza disso? O nome dela é Jaqueline E ela estava tentando procurar casas E assim Olha Eu vi na internet Que corretora de imóveis Não são nada confiáveis Tá bom? Você fez alguma coisa com a minha mãe? Claro que não Jamais Ah, tá Olha, você tem certeza Que você não viu Essa moça aqui ruiva? Vou te mostrar a foto dela Olha só Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Você não viu? Você não viu? Não, não vi Assim, vi ela aqui sim Mas ela falou que achou as casas muito caras E foi no mercado e viu outras casas É isso, garoto Eu não sei onde está a sua mãe não Eu sinto muito Olha, você está gaguejando muito, viu? Qual é o seu nome? Ah, José Olha, senhor José Se você ver minha mãe Por favor, me liga, tá? Meu número está bem aqui no folheto E assim Eu preciso saber onde ela está Porque ela é muito importante para mim Então, por favor Me ajuda Ah, sei lá Ela pode ter ido no shopping Fazer umas compras Não sei No cinema, garota Depois que ela veio falar com você aqui Para ver os imóveis Ela não viu nenhuma casa? É, não Ela falou que estava tudo muito caro E ela foi para onde depois? Bom, ela falou que ia no mercado E vê outras casas por aí Tudo bem, então Obrigada, senhor José Eu preciso achar minha mãe Ai, meu Deus Cadê minha mãe? É, boa sorte, garota Obrigada Meu Deus A filha dela veio aqui Por pouco Ela não suspeita de mim Bom, eu preciso sair de fininho, né? Já que eu estou no alvo Porque a mãe dela teve contato comigo Ah, ninguém pode saber Que eu sequestrei a mãe dela Agora eu vou lá fazer alguns experimentos Para ver se a mãe dela vira um monstro Cheguei Está na hora da gente fazer o nosso experimento Não, você não vai fazer nada comigo Vou sim Vamos lá Um, dois, três e... Não Ai, meu Deus Deu certo Está aparecendo Smurf, agora fique aí Não, não Sim, sim Ai, ai Vamos ver no que você vai se transformar Será que a minha teoria vai dar certo? Não Socorro Não adianta Gritar para o socorro Ninguém vai te escutar Socorro Alguém Meu Deus Moço, com licença Você viu essa mulher aqui? Essa mulher? Essa daqui ruiva Por favor, moço Você viu ela? É, eu vi Você viu? Eu vi ela passando por aqui Sério? Mais cedo Ai, meu Deus Moço Onde que ela estava? Minha mãe Sabe, como é que ela é? Minha mãe era ruiva Você não viu aqui a foto? Olha aqui, olha aqui Deixa eu ver Eu vi Ela com um carro, sabe? Com um homem meio estranho Um homem estranho? Que homem, moço Um homem estranho Acho que ele se chama... Ai, eu conheci ele Ele se chama José Mas ele é o moço da corretora de imóveis E minha mãe foi ver imóveis com ele Olha, menina Eu não sei se está certo isso Então, onde que é? Onde que você foi? Aqui no hotel Não tem Ai, meu Deus Eu não acredito nisso O que foi? É porque diz ela ainda Porque existe um homem Que se chama José O quê? Que faz experimentos com as pessoas Sequestra qualquer pessoa Sabe? Não, eu não acredito É Mas, eu sei onde é que é É lá no morro, normal Meu Deus, você não acredita Eu deixei minha mãe nesse lugar A culpa é toda minha Você sabe onde fica a casa? Não, a culpa não é sua A culpa não é sua Tá, bem É só isso que eu tenho a dizer Você não sabe onde que minha mãe está Por favor? Eu só vi ela passando em algum bairro Sei lá Por que que esse homem faz isso? Moço, pelo amor de Deus Eu vou ter que chamar a polícia Ele faz pra testar Pra todo mundo de burquê Vem ficar Tipo, com Tipo, um monstro Ah, minha mãe não pode virar um monstro Socorro Eu vou colocar o panfleto em todos os lugares Eu vou tentar falar com a polícia, tá bom? Muito obrigada, moço Você ajudou muito Ai, meu Deus Aquele moço Foi ele Será que ele tá lá? Ah, não Eu preciso panfletar a cidade inteira E ainda preciso na delegacia Mãe, aguenta um pouco Ai, meu Deus Eu tô me sentindo meio estranha Zila Tá dando certo Logo, logo O que você fez comigo? Quase Tá dando certo Você vai virar alguma coisa Não Eu quero a minha filha agora, homem Virei um monstro Não Deixa eu ir lá Ver no computador Como que tá ficando esse experimento Não, meu Deus Minha filha Finalmente Cheguei aqui na delegacia Agora é o momento de eu ver se minha mãe tá bem Em algum lugar Se ele tem câmeras E se a polícia vai me ajudar, né? Espero que sim Policial Com licença Preciso muito da sua ajuda Olá, menina Com licença Tudo bem? Por que você tá chorando? E o que aconteceu? Bem, moço Você viu Essa mulher aqui Olha Olha só Essa mulher aqui É minha mãe Você viu ela em algum lugar? Ah Eu não sei Eu acho que eu vi sim Ela tava num carro Ah Vermelho Quer dizer vermelho não Verde musgo Um carro dessa cor É a cor daquele Do carro do José Ô José Faz tempo que eu não ouço esse nome Mas eu conheço muito bem Se for quem eu tô pensando É claro Mas Como assim? Você conhece ele? Você sabe de alguma notícia? Olha Esse José Ele trabalhava em uma corretora de imóveis E assim Ele era o pior de todos Ele já fez uma vez A minha irmã Pequena Virar um sopo Até hoje Ela tá dentro de um Um negócio Esqueci o nome agora Mas dentro de Tipo uma espécie de aquário Para sapos Tá? Minha irmã Virou um sopo Hã? Como assim? Moço Pelo amor de Deus Você precisa me ajudar Minha mãe não pode Virar um sapo De jeito nenhum Você precisa Prender esse homem Eu já tentei uma vez Só que ele foi muito esperto E fugiu Mas dessa vez Ele não escapa E ele vai ter que me ajudar Com a vacina Que deixa a pessoa Voltar ao normal Ai moço Tudo bem Você sabe Pelo menos Onde ele deve ficar? Bem Se eu não me engano Ele ainda deve estar Perto de morros Garota Venha comigo Que eu vou te mostrar Talvez ele tá Nesse lugar aqui Porque Bem Eu tô suspeitando O governo falou Que não tinha ninguém Lá dentro Mas eu tenho certeza Que tem Ali era o espaço Antigo para cientistas Ai meu Deus Será que minha mãe Deve estar virando um sapo Ou um monstro Ou uma joaninha Bem Eu acho que é aqui Primeiramente Vamos chamar A pessoa que tá aqui Polícia Polícia Meu Deus Polícia Ai meu Deus do céu O que que eu faço? Eu não posso atender Se eu atender Eles vão ver O meu experimento Mas eu não tenho jeito Senão eles vão entrar Aqui Olá Ei Você Você não é o José Ah sou Sou sim José Eu sabia que era você Eu vou entrar Eu vou entrar Vamos entrar Ei O que que você está fazendo? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Não tem ninguém aqui não Mãe Aqui policial Essa é minha mãe Abre agora Moço Não Eu não posso abrir Olha agora Senão você vai ser preso Em nome da lei Abre aí O que você fez? Ela tá estranha Ela tá virando monstro Mãe Mãe Pelo amor de Deus O que você fez com ela? Eu não acredito Olha só José Eu não acredito que você fez uma coisa dessas Você transformou minha irmã em sapo E ainda tá transformando essa mulher Num bicho de Rainbow Friends É quase isso Por que você tá fazendo isso? Isso é errado E cadê a vacina? Você tem alguma vacina aqui? Deixa minha mãe voltar ao normal Por favor Eu tenho Eu tenho Sim Que pena Quase que ela virou um monstrinho O que eu queria Que pena não Isso é errado Ai minha mãe Pronto, levante Deixa eu dar essa vacina Ela tá voltando ao normal Mãe Ai meu Deus Sai daqui Sai daqui Calma mãe Eu vim aqui Eu consegui te achar Mãe Ai meu Deus Eu ainda bem filha Esse homem Ele queria fazer Algo terrível Eu vi outras pessoas aqui Bem senhor José Isso mesmo Mãos para cima Você está preso Em nome da lei Isso é errado Tá Você fez a minha irmã virar sapo Você vai me vender essa vacina aí Quer dizer Vai me dar de graça mesmo Vem comigo Vem comigo Tá bom Tá bom Isso mesmo Você vai ser preso Você sequestrou a minha mãe Eu não acredito Eu não acredito Você vai pagar por tudo Isso mesmo Vai José Entra no carro Entra no carro Que eu não tô de brincadeira Vamos lá Isso mesmo Tchau garota Tchau Ingrid Espero que você volte de ônibus Vamos embora José Nossa Meu Deus Eu consegui Finalmente Ai cadê minha mãe Coitada Ela deve estar vindo agora Mãe Tá subindo Filha Ele já foi embora Já pode vir Mãe Meu Deus Eu nem acredito Você tá aqui E bem Eu achei que tinha acontecido Algo mais terrível com você Apesar de você ter quase virado um monstro É verdade filha Bem mãe Olha Melhor a gente não mudar de casa E ficar na nossa mesmo Eu vi que é uma Perigoso É muito perigoso Na verdade Ficar procurando E ainda a gente nem conhece as pessoas direito Pra andar no carro delas É A gente tem que pelo menos Tipo Conhecer a cidade ainda né Os aplicativos As coisas Os sites Isso mesmo A gente é tão nova aqui Que a gente nem sabia das coisas E olha só É A gente só tá há 3 anos aqui Isso é muito pouco Isso mesmo E tinha lenda e tudo Mas mãe Ainda bem que eu consegui te achar Eu achei que eu nunca conseguiria E agora bem É melhor a gente deixar as coisas como estão Nossa casa tá ótima Sim Então mãe bem Agora vamos esquecer essa história E vamos viver felizes na nossa casa Vamos Uhul Oh 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 Tchau, tchau.